O protesto teve início na Praça Deodoro e seguiu até aqui a porta do Palácio de Leões e também do Palácio de Larra Vardieri, que é a sede do Governo do Estado e também da Prefeitura de São Luís. Ao meu lado, o Sérgio Souza, que é presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão. Sérgio, qual o motivo desse protesto? O motivo desse protesto não é apenas demonstrar um luto aos nobres colegas conselheiros que foram chacinados em Poção Pernambuco, mas em transformar esse momento de tristeza em momento também de luta, em defesa dos direitos sociais dos conselheiros tutelares. Você se passa por alguma dificuldade aqui em relação à questão da falta de segurança? Em todo o país nós passamos e esse retrato é o retrato do Estado brasileiro, laico e democrático, que se diz ter o nosso país. São Luís, Estado do Maranhão, não é diferente. E nós estamos aqui sim, para que o prefeito, o nosso governador nos receba, para que a gente possa entregar um documento de reivindicações. Quais documentos estão lá, pré-scritos? Quais são as atribuições que fossem registradas e o que nós necessitamos para funcionar devidamente, adequadamente?